Pois é, e questão de estimulante? Porque existe também uma briga muito grande em questão de qual é o nome daquele remédio de plasma lá? Soltamol. Soltamol, efedrina, aí tem a clembuterol, né? Que aí é o supra-sumo dos estimulantes, né? Acho que... Qual você tem desses, assim? Basicamente esses, né? Basicamente o DNP, que aí já é o submundo do submundo. Exato. Pesado, né? Pesado. Então, o soltamol ajuda? Ajuda. É bom. Mas é um pico muito rápido, né? Então, você tem ali... Você deu aquela aspirada, vai pra esteira, faz o cardio. Como é que você percebe essa eficácia de um estimulante? É muito fácil, cara. Você analisa o rebote. Ele não vai ter um rebote tão grande, o Aerolim, né? Ele não tem um rebote muito grande. Então, a gente já sabe que a eficácia não é tão boa, né? Sim. O clembuterol, pelo contrário, você já tem um rebote mais proeminente. Então, a gente percebe que a lipólise é muito aumentada com o clembuterol. A partir do momento que você coloca o clembuterol, meu, o físico muda semana pra semana. E falam que um estudo mostrou que acho que 80 microgramas aumentam em 30%, né? Sim, cara. Os aumentos são muito grandes, cara. Só que 80 microgramas é muita coisa. É muita coisa. Não sei como tem a gente que consegue chegar a 120. Eu acho que é muita coisa. Eu acho que é muita coisa. Eu, putz, cara. Na melhor das hipóteses, aí, 60. Os atletas não passam disso. Outro protocolo também que eu aprendi com o atleta do aceto. Sim. Raramente ele passa de 3ml, cara. Raramente. E não precisa de um e-off também, né? Não, não. Isso é um ponto. Quanto maior a dose, maior a saturação. Semelhante à tringolona. Quanto maior a dose, mais rápido aquela saturação vai acontecer. Então, gradual, cara. Bota uma dose e ou você fica com ela até o final, ou você sobe assim pouca coisa e para. Faz algo ali crescente, depois você tira. Ah, precisa desmamar? Não. Tira. Já tá saturado. É só tirar. Sim. Entendeu? Então, eu vou... Geralmente eu manipulo de 1ml, sigo ali por um tempo. Quando eu percebo que já parou o efeito, 2. Até 1,5 às vezes eu já fiz. Até no máximo 3ml. Às vezes nem chega nisso. Às vezes nem precisa chegar nisso tudo. Entende? A lipólise é bem aumentada, né? Só que é aquilo que eu te falei, é sinergia. Enquanto ao mesmo tempo você tem ele, você tem uma trembolona, você tem um T4. Tudo em baixa dose, aquilo ali junto faz um estrago grande. O combo fica perfeito. Pois é, se colocar um GHzinho então aí, melhora aí. Derrete. Aí fica bom. Aí fica top. O GH tem a ação de política violenta. Sim.